Música Shalom Essa semana começamos o terceiro livro da Torá, o livro de Vaikra E como é conhecido, fala sobre os Corbanot Mas antes de entrar precisamente nos Corbanot, eu vou contar para vocês a seguinte história Essa história conta Rabah Aron Levi, palestrante de Arahim em Israel E ele conta que ele fez um encontro dele com um jovem que nasceu em uma casa religiosa Ele tinha abandonado o cumprimento da Torá e Mitzvot E o pai, muito amigo deste Rabah Aron Levi, pediu por favor para ele se encontrar Para ele talvez tentar convencê-lo a voltar de novo O que está acontecendo, por quê, qual é a sua dúvida, quais são os seus problemas E Rabah Aron Levi diz Olha, eu normalmente não gosto de fazer isso Porque o pessoal não é que tem perguntas Ele tem respostas Ele tem afirmações Não tem perguntas Mas como era meu amigo, eu aceitei Bom, chegou este jovem Chegou na frente do Rabah Aron Levi Sacrifícios dos animais E diz o Rabah Aron Levi Sim, claro, eu acredito Por que não? Eu sou Levi E se eu sou Levi Eu preciso, sim Nós vamos estar Os Levi também trabalham no Betamigdash Abrem os portões Fazem definidos Fazem os cânticos, as músicas do Betamigdash Vai ter Betamigdash, claro que vai ter Diz Então eu não tenho mais para falar com você nada Eu não quero falar mais nada Mas diz por quê? Diz, na verdade, eu sou vegetariano Eu sou vegetariano E eu acho um absurdo esse negócio de Corbanote Maltratar animais Você pecou? A pessoa pecou? E pega um pequeno bezerro? Ou um pequeno carneiro? Ou um cabrito? Ou um boi, que seja E degola ele para seu perdão Para sua capará? O que é isso? Esse maltrato de animais, etc E assim o sujeito começou a falar Mas pergunta o Rabah Aron Levi Pergunta para ele Mas desculpa, meu jovem Você... Então quer dizer assim Você de agora não sabe Mas e no passado? Você está bem com isso? Que no passado tinha Corbanote? Ah, diz no passado Eu sei Tinha Corbanote Quando Moshe ensinou Que tinha Corbanote na Torá É por causa Que como diz o Rambam O Maimonides diz E assim é citado aqui No Nachmanides Aqui no início da Prashah É por causa que o pessoal Era idólatra Então como o pessoal Era idólatra E eles faziam idolatria Então tinha que ter Uma compensação E fazer os Corbanote Para tirar esse subconsciente Idólatra Das pessoas Então pergunta o Rabah Aron Levi E hoje Não tem idolatria? E o jovem olha para o Rabah Hoje é idolatria? Quem faz idolatria hoje? Quem se postra para a imagem hoje? Ou pega o sol E se postra para o sol Ou faz? Quem se posta ninguém? Diz o Rabah Aron Levi Olha Talvez a gente Não tenha A mesma definição E por isso estamos discutindo E você diz que não precisa Corbanote Eu digo que se ainda precisa É porque o conceito de idolatria Nos seus olhos está um pouco Acho que torto E vou explicar para você O que era a idolatria? A idolatria antigamente era o jeito Pegava se foi o sol A lua, a estrela O cavalo O rio A cachoeira O que for Ele se postrava Sacrificava Idolatrava E fazia todos os seus Hoje O que quer dizer idolatria? Por que idolatria considera idolatria? Idolatria é idolatria Porque é uma coisa que Hashem não quer Hashem disse Não fazer idolos Imagens, etc E as pessoas faziam Hoje Se alguém vem E você faz uma coisa Contra a vontade De Hashem Você não está idolatrando A você mesmo? A sua vontade Então talvez Antigamente O pessoal fazia idolatria Às forças naturais Seja o sol O vento, etc Mas hoje Fazendo ou não fazendo Contrariando a vontade A vontade de Hashem Então você está idolatrando A sua vontade Então pode ser que a idolatria Evoluiu Mas também é uma certa idolatria Talvez não seja a idolatria De se postrar para uma imagem Para um poste Para um pedaço de madeira Mas de qualquer modo É idolatria E ainda diz o Rav O Rambam O próprio Maimonides Quando ele cita e especifica A diferença que tem Entre as leis E os dogmas E o Rambam diz As leis são aquelas Que o intelecto humano Consigue compreender Por exemplo O roubo Certo? Por exemplo O roubo Por exemplo Honrar os pais E etc Dogmas São aquelas mitzvot Chukim Que não se entendem Quando o Rambam cita Exemplos de dogmas Ele diz Por exemplo Mas comer carne com leite Comer carne de porco Não vestir Chá adnés Lailinho E conclui o Rambam E todos os corbanot São dogmas Quer dizer Que o próprio Maimonides Mesmo que ele citou Um motivo Por que seria O correto dos sacrifícios Na época Mas ele diz Que um dogma É chukim E a vontade da Shem É eterna Então claro Que vão voltar Os corbanot E ainda conclui O Rav e diz E me disse Mais ainda O Rambam Eu entendo Que o Rambam Para você É uma fonte certa Porque você me citou Que o motivo Dos corbanot Era por causa Da idolatria Mas o mesmo Rambam O mesmo Maimonides Que ele fala Dos corbanot Também fala Do Shabbat Também fala Das proibições Comer Também fala Do Tefilim E também fala Porque você se apoia No Rambam Só nessas coisas E nas outras não Ponto da reflexão Shabbat Shalom Tchau 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 Tchau